Oi gente! Hoje é segunda-feira e eu resolvi mostrar que é piratinha que veio dar bom dia e eu resolvi mostrar como é o nosso dia a dia aqui enquanto a gente tá parado. Na noite que eu durmo bem, eu acordo até mais cedo, né? Mas tem dias que eu tô com insônia, só vou acordar lá pra meio-dia, uma hora. Nesses dias, normalmente, aliás, durante a semana, quem faz o almoço é Aquilão. Olha quem tá aqui! Quem faz... E aí, Bibica! Normalmente quem faz o almoço é Aquiles. Mas hoje ele precisou sair pra resolver um negócio do carro do Vitara e eu fiquei aqui. Então, já arrumei o quarto, a cama já tá arrumada e aí eu resolvi fazer o almoço, já que eu ainda tenho tempo pra começar a trabalhar. E tô preparando as coisas aqui pro almoço, que eu não sei ainda o que vou fazer. Acho que vou fazer um arroz, um ensopadinho de verdura e com o caldo do ensopadinho eu faço um pirão. E aí eu vou mostrando pra vocês o dia-a-dia normal, às vezes é bem entediantezinho. Ainda que parado não tem muito o que fazer por causa dessa quarentena, né? À tarde eu trabalho praticamente a tarde toda, de noite também eu vou ver novela. A última novela só que eu assisto. Mas vou mostrar pra vocês, pra vocês acompanharem de pertinho. Tá bom? Vamos lá! Tô aqui cortando umas cenouras, batatas, vou pegar tempero, vou botar a banana da terra. Vou fazer tipo um cozido, sabe? Só que sem carne. Porque aí depois eu aproveito o caldo que fica bem temperado. A parte mais difícil de fazer essas gravações aqui, sabe o que é? Cortar e murchar a barriga, porque se eu deixar meu barrigão aparecendo, é pra isso. Parece que eu tô com nove meses de grávida. Aí eu tenho que fazer assim. Então, vamos... Tô cortando tudo em rodela. Já piquei a cebola, depois eu vou processar ela, porque eu gosto da cebola bem processada. E aí, como isso aqui não é um vlog de receita, é um vlog do dia a dia, já já eu volto aqui. Tá bom? Já tô ali com as verduras, já no ensopadinho, já cozinhando. Já já eu mostro pra vocês. E agora eu vou fazer um arroz. Um arrozinho. Um arrozinho branco, normal, com açafrão. Já botei a cebola aqui, ó. E vou... E vou cozinhar. Por que vocês acham que eu não cozinho, né? Todo mundo acha que Margarete não faz nada. Margarete só fica explorando Aquiles. Né? Chorei, gente. Chorei largado. Cebola. Meu Deus, por que que cebola é assim, né? Olha que eu tenho uma manhazinha pra lavar a cebola antes de descascar e depois de descascar. Diminui. Mas hoje, a coisa pegou pro meu lado. Então, bora lá. Já já eu mostro mais coisas. Senão vai ficar um vlog só de comida. Comida pronta. Vamos arrumar a mesa para almoçar. Eu perdi meus jogos americanos. Não faço a mínima ideia onde eles foram parar. Então, limpa bem a mesa aqui lá. Pra poder... A gente botar aí direto. Vai falando aí, quilombo. Vai falando aí, quilombo. Vamos aqui, quilombo. Eu vou mostrar pra aí. Toma aqui, amor. Trata-se. Ó. Compramos uma caixa de pão can. Toma, amor. Fora o que tá na fruteira. O arroz vai na panela mesmo. Pega aqui. Moço, não tá vendo que aquela cadeira é baixa pra tu? Cadê a outra? É a outra, eu vou pegar. Pega aqui. Compramos uma caixa com cento e sessenta pão cans. Eu e Samy. Metade pra cada um. Rote bonito. Toma, Bic. Mostra aí na câmera. Cuidado, viu? Pra não virar na hora que for mostrar. Vou mostrar de pertinho. Depois eu mostro na câmera. Ó. Tô aqui engolindo já, viu? O Bic, adivinha o que vai ser de sobremesa. Ah? O que nós vamos ter de sobremesa? Pão can. Pão can. Sobremesa durante a semana toda. Cadê o pirão? Pirão? Vê aí que ele já volta ali. Esse aqui só dá pra mim. Pirão. Esse aqui só dá pra mim. A piveta tá aí? Tá. E uma coisa que não pode faltar é nosso mix de semente. Aqui tem semente de abóbora, semente de girassol, tem gergelim, chia e linhaça, eu acho. Né, quilão? É. Acho que linhaça eu não lembrei. Tá com a cara boa esse negócio. Tem sim. Linhaça, gergelim, chia. Vou mostrar pra vocês a comida de pertinho. Sabe, eu sou vegetariana e por conta disso, aqui eles também ficam sendo, né, quilão? Quase, né? Aí, com o caldo, ó, da verdura, fiz o pirão e um arroz com bastante açafrão, pimentinha e mix de semente. E vamos lá almoçar. E aí, vamos comer, né? Você vai comer? É. Como só você. Tá comendo os dois. Eu vou comer um pouco. A pessoa não... Esse pirão tá com a cara boa, hein? É, Bic. Ai, que legal, arrozinho. Pimentinha. Tá? Faz agora de pimenta do veículo, pimenta do veículo. Um arrozinho. Esse arroz também tá com a cara. Maravilhoso. Adoro arroz passafrão. Ai, um baconzinho aqui, ali. Nada de bacon. Diga que não tem uma delícia. Pode ficar. E tal. Vai, mano. O que você não faz? Fala de ter falso, não? Eu nem gosto muito de banana cozinha. E não, não sei. Então, vamos almoçar. Vou desligar pra vocês não ficarem morrendo de vontade, tá? Volto já. Terminamos de almoçar e eu vou arrumar essa bagunça que tá aqui. Meu Deus. Tá uma bagunça nessas mesas. E eu detesto. Aqui é a que já me deu pra guardar resto de comida. Pra guardar pra amanhã. Aí eu vou tirar esses limões daqui. Porque precisa de espaço pra tanta pocã. Hein, Quilão? É. Vou botar aqui. Vocês gostam muito de fruta, gente? A gente gosta muito. Eu, às vezes, esqueço. Mas aquilo... É, aquilo e não deixem esquecer. A gente gosta de abacaxi. De... Laranja. Laranja. Maçã. Maçã que não fome. Abacate. Pocã. Ou tangerina. Ou mexerica. Sei lá. Aqui eles gostam de pocã. Ai, comi tanto. Que eu tô... Que eu tô... Cheia. Meu Deus. Uma... Fruteira. Só. De mexerica. Hein, Quilão? O que é que o Brad tem hoje? Pelo amor de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa. Nessa quarentena. Só parada. Olha o tamanho da mulher. Meu Deus. O que é que eu faço nessa vida? Quilão. Pega esses tumultos aqui. Já tá aí na geladeira, por favor. Que foi fofo. O que é que deixa de fora? Figir aqui pro pessoal. O que é que você tanto late? O que é que você tanto late, bebê? Hein? Tanto late, por quê? O que é que tá acontecendo, mamãe? O que é que tá acontecendo? Hein? Cheia fica só latindo. Ele adora ficar aqui do alto, porque ele fica observando tudo que ele não vê lá de baixo. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Chega, ficou sem respiração. Ele tem rinite alérgica com esse tempo. Chove, não molha? Já viu. Enquanto aqui eles lavam. Olha como é que ele lava, gente. Encostada a cabeça no armário. Porque se ele ficar normal, ele não enxerga os pratos na pia. Né, Bique? Enquanto ele lava os pratos, vou descansar um pouquinho, porque já já eu começo a trabalhar. Duas horas. Quer dizer, dez pras duas. Já estou aqui a postos. Acabei de ligar tudo. Então, passarei a tarde, é 14h às 19h, trabalhando. Então, provavelmente não voltarei por aqui nesse período. Ou não, de repente faço um intervalozinho e venho aqui falar com vocês. Que eu quero que vocês acompanhem o meu dia inteiro. O que será isso, meu Deus? Um monte de pele. E o Brad tá aqui comendo petiscozinho. Jujuba, o Grude, tá aqui do meu ladinho. E vamos trabalhar. Né, vamos trabalhar, porque alguém precisa pagar essas contas. Aqui eles foram lá na cozinha do galpão tomar café. Ele tá viciado em ir pra cozinha tomar café. Ela acabou de falar, quero ver quando eu sair daqui, como é que eu vou fazer. Eu tenho que fazer café todo dia. Então, é isso. Bora trabalhar e mais tarde eu volto, tá? Beijo. Eu tô aqui trabalhando, ouço um estrondo. Quilão. Que foi, Quilão? Feriu o pé? Feriu? Vocês sabem, né, que uma verdadeira digital influencer, blogueira e youtuber não pode perder as... Fala, Brad. Brad tá reclamando comigo, porque eu não tô socorrendo ele. Mas teve alguma coisa? Se feriu? Hein? Eu escorreguei a meia lisa, escorreguei lá. Amor, não anda de meia, não. Sobe de chinelo mesmo. Gente, foi um estrondo. Se feriu, Quilão? Não. Por incrível que pareça, não. Imagine, um metro e oitenta e sete, cento e poucos quilos, caindo, blu, cutuco. Eu fui caído, eu caí em slow motion. Não caí de nada a ver. Mas tá tudo bem? Tá. Olha pra cá. O povo não me acha uma desnaturada que tô filmando, tô caindo. Será que eu consigo levantar? Me dá a mão. Vai cair aí, tá, Bradinho? Para, Bradinho. Que é, bebê? Papai caiu, foi? Foi. Pra comer alguma coisa. Gente, tá um frio aqui, nem sei quanto tá, mas eu sei que tá congelando. Olha pra isso. E tô comendo a voador. Não sei como é que você... Como é que você conhece isso aí na sua terra. Tem gente que chama de peta, tem gente que chama de avoador. É um biscoito de polvilho, ó. E ele é bem fofinho, ó. Bom, né? E enquanto eu tô ali trabalhando, o Quilão também tá. Oi, Quilão, tá fazendo o que aí? O guardanapo que ele fala é toalha de prato. Colocou de molho, foi bi, lavou? Fui. E aí... Hoje eu tô doida pra dar sete horas da noite. Porque é o horário que eu paro de trabalhar. Tá muito, muito frio aqui. Minha mão fica congelando. E... E eu fiz uma pausazinha só de cinco minutos, mas já tô voltando, ó. Meu computador tá ali esperando. Mas tá tão frio, gente. Tão frio que meus dedos ficam doendo. Muito, muito frio de uma galeta. Tem que relevar um pouco. Não, nada disso. Aquilo está sem blusa. Você quer dizer que não tá com frio, Quilão? Eu não. Não, fale a verdade. Claro que não. Porque você tá pra lá e pra cá se movimentando. Eu que tô sentada ali quieta, tô congelando. Mas é isso. Você vê, né? Como o nosso dia é bem interessantezinho. Quer dizer, né? Teve o detalhe da queda de Quilão. Sim. Aquiles foi tomar banho. E eu terminei de trabalhar agora. São sete horas. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, difícil. Tô aqui morrendo de frio. Entendendo os gringos que não tomam banho. Pior que o corpo da gente tá acostumado a tomar um banho, né? Então, vim aqui pro quarto que é mais quentinho pra ver se dá uma aquecida. E depois tomar um banho bem quentinho. Aí eu volto aqui com a Aquiles pra gente encerrar o vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau. Então, estamos de banho tomado. Não é fácil. Não é assim que fala, Bi. Não é fácil tirar a roupa pra tomar banho. Não é assim que fala, Bi. Você fala, nós estamos de banhinho. Nós estamos de banhinho. Tomei banhinho. Oh, meu Deus. 1,87m de altura. Eu tomei banhinho. E qual é isso, gente? Nosso dia. Ai, meu Deus. 61 anos de idade e sem juízo, Bi. É, pois é. Com um detalhe memorável para a queda de Aquiles. Você que é culpada, Bi. Biquinha. Tomei banhinho. Ai, meu Deus. Ele vai agora ficar falando isso a noite inteira. Pronto? Já encerrou aqui, Leão? O beijo que você não... Mas tem uma coisa que eu tenho que dizer pra você que vale a pena, viu? Lá, diga. Vale a pena gastar um pouquinho. Esquece. Você sabe o que é, Bi. É o amaciante. Que é mais caro, mas ele é tão caro. Aquiles. Ele achou um amaciante que é bem mais caro do que os outros. Ai, ele comprou uma vez. Ai, ele falou assim, ó. Esse amaciante é bem mais caro, mas vale a pena porque o cheiro dele... Ai, um dia ele tá no supermercado e ele fala assim... Você acha que eu devia comprar desse amaciante? Eu olhei pra ele e assim, falei, nem vou dizer nada. Não é que não. Trezentos dias falando que é caro, mas vale a pena. Aí veio e perguntar. Ai, agora, todas as vezes que ele vai lavar roupa, ele pega o amaciante. Ou quando ele tira a roupa do varal, aí chega pra mim e fala... Hein, Bi? É caro, mas vale a pena. Ai, meu Deus. Então, uma coisa só. Diga o nome se a empresa me patrocina. É não, Bi. É Downy. Então, tá. Downy, por favor, patrocina a gente aí. É carinho, mas vale a pena, né, Bi? Amor, eu tô tirando teu braço da hora que fica bem assim na frente, ó. Eu até queria tomar um banhinho. Ô, Brad, como seu pai é abestalhado. Então, é isso, gente. Foi o nosso dia. Eu tenho vergonha. Foi assim o nosso dia. Espero que vocês tenham gostado. Nunca mais eu tinha feito um vlogzinho assim pra vocês. Então, um beijo. Clique em curtir. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente.